Oi, gente, eu sou Vitória Xavier, eu sou Além do Terreiro, e eu não vou nem me prolongar na minha introdução, porque eu estou aqui com Ilana Cazói. Ilana, eu nem vou, eu dispenso a apresentação, porque Ilana, assim, é dona de tudo e mais um pouco, né? Ah, quem dela, né? Seria tão bom, gostei, vou usar isso. Não, com certeza, ainda mais poder entrevistar uma mulher que foi precursora em tanta coisa e, principalmente, dentro de um universo que eu, particularmente, amo muito, é incrível, é maravilhoso poder estar vivendo. É, eu nem sabia, né, o que eu estava fazendo, então foi. Então, aconteceu. Aconteceu. Vamos vivendo um dia e a coisa desdobrou. Então, a gente já começa por aí. Você, quando você entrou, lá no comecinho de tudo, quando foi se enfiando, literalmente, né, tinha um caminho que você queria perseguir? Tinha a menor ideia. Não? Não tinha um plano. Não. Eu sou uma pessoa, eu não gosto muito de plano. Eu acho, é bom ter um plano geral. Evidentemente, você tem um plano geral na vida. Mas, nessa época, eu estava tentando escrever um livro e eu estava pesquisando. Então, eu estava vendo coisas novas e eu fico de olho, assim, nas portas abertas, no que eu escuto. Eu sou uma pessoa que escuto. E, então, uma coisa vai levando à outra e eu fui experimentando. Aonde bateu a porta, eu dei ré e aonde abriu, eu entrei. Sim. E, até hoje, né, eu só formo opinião depois que entro. Claro. E não antes. Então, as coisas foram pouco, uma coisa foi me levando à outra. E eu gosto de sentir essa mão que me carrega, assim, sabe? E eu fico no colo, tudo bem. Eu acho importante ter essa leveza. Porque, às vezes, você insiste num caminho que você acha bom, mas que de trás pra frente na vida não era tão bom. Ah, com certeza. E você descobre só lá na frente. É, não. E eu acho que as melhores coisas na vida, elas vão acontecendo, né? Tem uma fluidez. Mas, nesse começo, tinha uma curiosidade grande. Ah, sim. Mas, existia um fio condutor do tipo, estou aqui pra pesquisar e talvez eu queira chegar até, pelo menos, com uma pesquisa embasada, alguma coisa assim. Não tinha nada. Não tinha nada disso. Era assim, eu fui, eu gostava, eu queria escrever um livro. Tirei um ano sabático. Eu escrevi sempre, a vida toda. Falei que tá um livro. Legal. Então, primeira decisão. Será que eu quero ficção ou não ficção? Ah, acho que eu quero não ficção. Ah, beleza. Então, o que é assunto que eu gosto? Sentei com o meu pai, falei, pai, não sei o que eu escrevo. O que ele escreve é uma coisa não ficção. Eu gosto de pesquisar, eu gosto de estudar. E aí, ficamos nessa, que é assunto crime, adoro. Óbvio. E aí, tinha, foi uma época que foi uma junção de acontecimentos, teve a internet, teve a TV a cabo, teve a liberação de importação de livros. Tem uma série de coisas que me facilitaram essa escolha, né? Porque serial killer não tinha tradução, até hoje não é figura jurídica no Brasil. Sim. É, não tem, não tinha ninguém. E eu queria saber, na verdade, eu tava interessada mesmo em saber o que era, né? Que eu falei, ah, que assunto que pode render, eu não achei nada. Aí, pesquisando isso, eu vi a perícia americana, FBI, CIA, enfim. E aí, eu queria entender no Brasil. Claro. Eu entrei onde? No site da polícia, da academia, do museu. Claro. Da academia de polícia, eu fui entender, tem perito? Tem perito? Então, onde estuda? Ah, isso tem. Aí, eu vi um curso anunciado de perito. Sim. Aí, eu fui lá, tipo assim, dá pra ser ouvinte? Ah, ninguém nunca perguntou. Sim. Ninguém disse que pode, nem que não pode. Então, pode. Tá bom. Fui ser ouvinte. Aí, lá, conheci um cara que falou, mas você já foi no homicídio? Seu no homicídio, isso o quê? Na perícia. Eu falei, mas tem perícia só? Eu nem sabia. Tem só de homicídio? Tem, fica no DHPP e tal. Naquela época, eu ficava no DHPP. Sim. Aí, eu fui lá, batendo. Quem que eu procurava? Ah, procura a doutora Jane. Fui lá, porque a Jane super me recebeu. Dá pra eu ir junto? Dá. Aí, fui. Então, uma coisa vai puxando outra coisa, outra informação. Que você vai atrás ou não vai. No começo, eu achava que eu nunca ia querer entrevistar ninguém, de verdade. Não, não acredito. Bom, eu tinha certeza. Uma convicção. Imagina, pra quê? Já não tem os processos. Pra quê que eu vou querer? Imagina. Aí, tinha um psiquiatra que eu fui entrevistar e que ele falou, claro que vai querer. Espera só um pouquinho. E, realmente, foi. Só. Já, já. Espera aí. E é isso, o caminho. Então, e eu vou, assim, eu vou ver qual é. Eu tenho esse movimento. Muita gente me fala, olha, o que que eu faço pra escrever o livro, editora, caminho? Eu falo, então, que tal sentar e escrever, né? Porque, assim, eu gosto de dar um passo. Tem outro amigo meu que fala, cuidado pra não tropeçar no seu pé, né? Porque a pressa faz muito isso. Sim. Então, eu vou. Daí, eu vou, chego aqui. Daí, alguma coisa acontece. Alguém me fala. Eu fico sabendo. Daí, eu vou também. Entendi. E, assim, foi. E, dentro desses primeiros movimentos aí, houve um choque? Você tem uma cena ou alguma situação? Lá no comecinho mesmo que deu uma chocada ou que você pensava, vou tirar de letra? E, aí, quando chegou, você falou... Porque, por exemplo, quando eu fui no Museu do Crime, eu achei que ia tirar de letra, mas algumas coisas me... É, aí não foi. Eu acho que o meu primeiro choque, assim, com a vida real, foi o primeiro local de crime que eu fui, com a perícia, que era um moço que foi assassinado, um moço lindo. E ele veio do interior pra casa da tia. Não, desculpa, ele veio do Guarujá, ou Santos, ou Santos, litoral de São Paulo, pra casa da tia, tentar uma carreira de modelo. Tá. E ele foi numa festa ali no bairro, na comunidade, e lindíssimo, realmente, o rapaz. E se engraçou com uma moça que ele não sabia que era a namorada do chefe local. Putz. E, aí, de manhã, ele foi pra casa, teve uma noite ótima. Sim. Foi pra casa, acordou de manhã e foi comprar pão. Então, ele tava de chinelo, de bermuda. Hum. Ele foi comprar pão ali, né? Sim. Na casa da tia. E foi fuzilado. E, aí, eu realmente tive que achar um método comigo. Sim. Pra eu conseguir, porque, assim, se você, alguém que escreve o que eu escrevo tem que ter um enorme grau de empatia. Claro. Ao mesmo tempo, hora errada no local de crime. Hum, hum, hum. Senão, você não faz nada. Sim. Então, eu lembro que foi um momento muito difícil a chegada da tia. Quando a tia chegou, eu tava lá e descobriu que o sobrinho tava morto e toda a dor, tudo aquilo que envolve. E, aí, tem até... E eu tava, também, ó, primeira vez vendo os peritos de local trabalharem. Entendi, né? Então, o meu esforço de não sair do prumo ali. Calma, calma. Respira, respira. Técnica, técnica, pra poder... Assimilar, digerir. E, gente, a vítima era ela, o sobrinho. Eu que ia chorar, também, você tem que saber o seu lugar, também. Não dá pra você começar a chorar junto. Sim. A dor é dela e você tem que ter respeito e... Sim. A dor é dela. Desse caminho, então, quanto tempo foi? Hoje a gente pode, obviamente, falar que você tá num patamar de referência entre muitos, além de autora, criminóloga, tudo que você se comprometeu a fazer, você tá ali como o primeiro lugar. E falo isso sem... Que delícia. Vamos ver aqui toda semana, se tiver down. Tô falando sem puxar saco, porque é verdade, assim. A gente tem que enaltecer quem fez por onde e quem tem talento. E, assim, além de ser admiradora do teu trabalho, não só eu, os números falam por si só. Né? Qual você... Em que momento... Isso aí é uma percepção minha. Eu acho que você é uma pessoa mais low profile, assim. Total. Em que momento você sentiu uma virada de falar, tá, agora eu tô exposta na mesma magnitude dos crimes? A gente ainda não sentiu. Não? Não. É. Pergunta pro Edu, que tá todo dia comigo. Acho que não. Acho que eu continuo low profile. Eu acho que... E acho bom pra mim. É bom pra mim, até pro trabalho que eu faço. Tá. Então, eu tô sempre de igual. Eu, eu, assim... E eu também, acho que porque eu venho de uma família também. Tem o Sérgio Groisman, que é meu primo. Tem o Boris Casoy, que é meu tio. E, assim, a gente já entendeu há muito tempo que o mundo gira, é redondo. Hora você tá em cima, hora você tá embaixo. Pô. Então, não adianta você tentar se agarrar, né, a hora que desce, desce, a hora do looping é o looping. Então, quem finca o pé nessa imagem que o outro faz de você, cara, lamento. É. Vai ser ruim. É melhor você ficar com a imagem que você tem de você e seguir dentro ali do que você sente sobre você, do limite que você acha que você tem, não o limite que o outro acha que você tem. Porque é muito volátil, entendeu? Ai, hoje eu sou a primeira, tá tudo ótimo. Amanhã eu falo a coisa errada, pronto, tô cancelada, virou tudo, já não sou mais eu. Alguém faz uma fofoca, uma maldade. Eu não sei. Então, é melhor nem acreditar. Tem uma parábola judaica, eu não vou contar aqui porque ela é longa e tal, mas é isso. Curta muito o espaço entre... Porque, assim, é uma frase que diz assim, que o melhor momento mais feliz vai acabar e o pior momento mais trágico também vai acabar. Então, se você conseguir viver sem se apegar nem no melhor, nem no pior, é muito bom pra saúde. É. É isso que eu acho. Chico Xavier tinha algo parecido com isso, né? Que ele falava que tudo passa, até o momento bom e o momento ruim também. Também. Isso é de uma parábola judaica cabalística muito interessante. Amo de paixão. Aí, a gente tem... Eu tenho algumas curiosidades que são minhas, então, quando a gente já chega nos... No caso de família, Ristófen, Nardone, e eu falei aqui antes da gente começar que eu tava louca pra saber sobre Gil Rougai. O que que você sentiu quando você foi na sua primeira, sei lá, no seu primeiro encontro com os seus leitores? Como que foi esse primeiro contato de falar? Eu acho que o primeiro é o primeiro livro, o primeiro autógrafo. Acho que eu sofri o pesadelo que todo autor sofre, não vai ter ninguém, aquilo vai estar vazio. E foi uma coisa... Eu sou muito acolhida. Acho que eu sou uma mulher de muita sorte. Eu me sinto muito abençoada. Eu não tenho, assim, dentre os meus leitores, né? Difícil eu ter uma... Reiter, em geral, eu sou muito elogiada, muito acolhida. Agora, ultimamente, por ser judia, sofri muito com essa guerra. Sim. E sofro pedrada de qualquer lado. E um pouco na... Como eu tenho essa ponderação... Sim. E como a gente vive um momento mais polarizado, às vezes eu recebo pedra de qualquer lado. Claro. É porque eu fico numa coisa mais moderada. Sim. Nem tão bom pra um, nem tão bom pra outro. Mas, de uma forma geral, eu me sinto muito privilegiada. Eu tenho um público muito fiel. Gente que me acompanha há 200 anos, desde o comecinho. E eu posso não conhecer, mas eu conheço os nomes, porque eu leio, né? O que escrevem. Então, eu... Ah, nossa, já vi esse nome. Já vi de novo, viu? Outra vez eu... Que legal. É legal. Claro. Eu me sinto muito abraçada. Sim. Eu acho um privilégio. E por que que a gente... Eu sou uma pessoa... Eu fui uma criança que eu sempre adorei Cidade Alerta. Eu sempre adorei. E eu falei até, quando o Rafael Montes veio aqui, se ele achava que era uma espécie de catarse. Eu li um estudo, uma vez, que falava, fazia essa análise desses programas sensacionalistas com uma espécie de catarse que a gente precisava passar, sofrer, enfim. Por que que você acha que a gente gosta tanto disso? Por que que esses programas fazem? E aí eu não estou fazendo uma comparação. Estou falando sobre assuntos e o mundo do crime sendo explorado de formas diferentes. Por que que a gente tem essa curiosidade, essa vontade? Que a gente tem o controle remoto na mão. Entendi. O controle é nosso. Na vida, o controle não é. Eu vou sair daqui, eu não sei. No primeiro sinal de trânsito, eu posso reagir a um assalto e estar morta. Sim. Então, eu tenho vários medos, várias questões. Mas lá em casa, no sofá, com a pipoca, o Guaraná e a mantinha. Sim. E o controle na mão. Eu paro. Eu, com o livro na mão, eu paro de ler. Eu pulo a página que eu quero. O filme que eu estou vendo de terror, eu fecho o olho quando eu não aguento. Entendi. Então, e estar no controle é bem uma coisa que o ser humano gosta, né? Quando ele pode mandar nos acontecimentos. E, de certa forma, pode. Nesse lado. Sim. Agora, quem está na vida do crime, deve ser uma adrenalina o tempo todo. Mas, para a gente que está pesquisando, que está assistindo, que está lendo, que está se interessando, que está escrevendo, é o controle. Eu adoro. Por exemplo, ficção, quando eu experimentei com o Rafa, que foi o meu grande incentivador. Vem, vem, vem para a ficção. Então, o Rafa, eu fiquei deliciada, gente, pode mudar. Eu posso estar no fim e botar uma prova lá no local do crime, lá no começo do livro. Olha que delícia. Pronto. Muda ali. E, na vida real, eu não consigo. É um pouco mais angustiante, porque o que não tem, não tem. O que o perito não viu, não viu. O que não escreveu, não escreveu. O que não fotografou, não tem mais jeito. Então, é muito bom a ficção também, de novo, porque te dá mais controle, eu acho. E a gente tem, vamos primeiro falar sobre, vamos começar no Made in Brasil, porque acho que a gente tem, o Made in Brasil, ele me atiça mais, me instiga mais do que os gringos. Acho que a gente já viu muito de Ted Bundy, a gente viu bastante. Mas é que eu achava que ele ia ser o louco cruel, porque quando eu comecei, primeiro que eu não ia escrever um livro, eu ia escrever uma enciclopédia, tinha um monte de história que não cabia, mas tudo bem. Aí eu acabei espeneirando, escolhendo, mas eu achei que eu ia entrar com dois capítulos que eu sabia que tinha no Brasil, o Chico Picadinho. Sim. E qual mais que eu sabia que tinha? Maníaco, já tinha? Acho que o Febrônio Índio do Brasil. É uma coisa assim, eu tinha dois casos que eu achava interessantes que eu ia entrar. Mas, conforme foi andando a pesquisa do Brasil, para eu escolher dois casos brasileiros, comecei a descobrir muito mais casos. Aí, não dava mais para cá. Aí, eu não acabava também de escrever. Aí, meu ex-marido falou, então, o que você acha de fazer um e depois você continua? Porque, assim, até se acabar esse um, não vai virar. Aí, eu separei, realmente. Eu separei. Então, eu vou separar os casos estrangeiros. Sim. E aí, vou para os brasileiros que vai dar um livro também. Com certeza. E foi aí que eu não sabia que tinha. E tem uma... Eu lembro de uma entrevista que você deu, que foi o Pedrinho que te questionou por que ele não estava no seu livro. Não, ele que me chamou, me localizou em São Paulo. Esse cara era muito louco, Pedrinho. Eu estava... Eu tinha um... Vou chamar de sobrinho, que era o Phil, que é amicíssimo do meu filho, que estava trabalhando num estágio de hotelaria no Melial, ali perto do Parque Trianon. Sei. E ele me ligou um dia e falou, tia, tem um taxista que quer falar com você. Porque eu falei que eu te conhecia. Falei, ah, sobre? Não, porque ele tem um recado, não sei o quê, porque é o do Pedrinho Matador. E aí, eu fui... O cara era carcereiro e era também taxista. E o Pedrinho estava me procurando para eu responder por que ele não estava, para que eu pudesse responder essa pergunta, né? Imagina. Não, e o mais improvável é o taxista indo fumar um cigarro. O Phil foi fumar um cigarro lá com o taxista. Como que a conversa cai em mim, não sei. Pois é. Porque o Phil era um moleque, um menino. E eu não sei como é que o taxista conta para ele, ou que ele fala, como é que chega. Pois é. Aí, eu sei que quando ele falou, o cara fala, ah, mas eu conheço um preso que está procurando ela, não sei o que, não sei o que. Que costura louca, né? É uma costura louca. E daí, eu pedi autorização para a Secretaria de Administração Penitenciária. Sim. E fui ouvir o que ele tinha para dizer. E ele falava, né? Como é que eu não estou nesse seu livro aí? E eu fiz uma nova edição com o sétimo capítulo. Sim. Que é a história dele. Você acha que, dessas entrevistas, o Pedrinho foi o serial killer com quem você teve mais troca? Ó, todos me ensinam. Tá. Mas ele, ele me ensinou como é fácil gostar. Você está, ele é muito, muito engraçado, muito vibrante com isso. E é muito sedutor no sentido, assim, de boa conversa. Te leva. E a gente tem uma coisa que, na nossa cultura, o bom é bonito e o mal é feio. A gente espera um pouco que eles sejam Freddy Krueger, né? Sim. E o Pedrinho, não fisicamente falando, mas ele literalmente te engana. E como ele tem uma aura, ele era uma lenda dentro do sistema e fora do sistema. O Pedrinho foi capa da Veja. Sim. O Pedrinho exala um poder, tinha mesmo esse poder. Então, por exemplo, eu me lembro de passar 40 presos no corredor dele, me puxar assim pelo braço pra encostar e ninguém não olhou nem acima do meu sapato. Poder sobre os outros. Sim. Então, esse, essa aura de segurança que ele vem, se ele está com você, nada vai te acontecer. Sim. Isso que é sedutor. Ah, é. Entende? Então, é o poder mesmo, né? É o poder mesmo. Nós estamos falando de alguém que mata. Sim. Que não tem o menor pudor, que é um, dois e já. Então, se você é amiga dele, você está mais protegida. É interessante. E aí, eu pude olhar um pouco pra minha cabeça e não só pra dele. É nesse sentido. Porque quando você entrevista, que nem o Marcelo Costa de Andrade, que está internado, que tem doença mental, você não se identifica, você fala assim, bom, não tenho nada a ver com ele. Claro. Não está, o efeito em mim é diferente. Eu parei pra vomitar. Sim. É uma outra, é tão cru, é tão brutal que você está avessa aquilo. Caramba, Elana. É, mas o Pedrinho não. O Pedrinho é esse poder todo, esse deixa comigo, eu resolvo, eu te explico tudo, eu vou te contar. E ele era, e ele também, ele era muito engraçado. Ele, ele faz a sonoplastia da história que ele está contando. Não, isso é uma coisa doida. Porque ele faz todos os barulhos. Aí, eu cortei a garganta, e aí eu peguei o revólver e pá, 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 pá. E você vai, entendeu? Não, e você fica assistindo ele. E ele parece um audiovisual em ação, assim, em 3D, né? Caramba. Fazendo todos os gestos e caras. Então, e aí você fica seduzida, nesse sentido de seduzida por ouvir essa história. Sim. Aí, até o momento em que ele fala, então, sabe, rola um celular aqui, se pudesse pôr um crédito, então, pera, pera, hum. Aí volta, né? Então, aí, como é que eu falo não? Mas eu falei? Ah, sim. Sem ter, então. Difícil. É, vai, 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 ou quando eu fui entrar, porque o documentário queria filmar a cela dele e tal. Ah, sim. Ele combinou, ele falou, pediu uns dias pra ter autorização, demorou uns dois dias, veio a autorização, lá de dentro, não sei de quem, nem quis saber. E aí tem a viúva, é uma porta, uma grade, espaço, grade. Você entra na primeira, fecha atrás. Ok. Tá? E eu não tinha nada, eu já tinha entrevistado ele, isso era a equipe de filmagem, diretor, fotografia, não sei o que, câmera, que iam entrar. Tá. Com o Pedrinho. E aí, eu tô lá de fora, abro a primeira porta da viúva, ele fala, então, doutora, vem. Eu falei, eu? Não tem nada o que fazer aí dentro, a gente já conversou, essa parte é deles, eles vão filmar a sua cela. Eu dei a senhora de garantia. Não. Só entre a senhora, só tá comigo, tá com medo? Não vai acontecer nada. Aí foi mesmo, né? Eu não posso falar vai, não posso falar não vai, assim. Aí me deu uma luz, eu falei assim, o que então? Eu entro, então, se a gente levar um agente penitenciário também. Ah, tá. Pode ser? Aí, ele olhou pra mim e falou, tá, pode ser. Mas ele não entra na cela. Tudo mais. Uma negociação, né? E daí você volta, opa, tava super interessante pro livro, mas agora eu tô na viúva de um raio, de mil presos aí dentro. Claro. Numa prisão masculina. Vulnerável pra caramba. Vulnerável pra caramba. Ainda tô, o que eu tô discutindo aqui mesmo, se eu sou garantia, se eu entro agente, se eu entro, tô louca, fiquei louca. O que eu tô fazendo aqui? É legal um pouco isso. Sim. Vai te levando e, e você não tem, você vai perdendo, ah, ele é legal. Tanto que eu tive uma briga com um fotógrafo desse doc, porque mil vezes eu falei, cara, é o seguinte, não dá pra passar atrás dele. Porque ele é simpático. Tá. Entendi. Mas ele leva meio segundo pra matar você. Sim. Eu, ele não ia matar. Ele não mata a mulher. É verdade. Verdade. Mas assim... Você... Então... Vai rolar. Cuidado. Ele é super simpático, mas é uma reação. E o cara pediu pra ele mostrar onde que ele segurava no pescoço. Pô, que louca. Não. Você tá, virou. Gente do céu. Pô? Uma logística. Não, fora que um cara como ele faz um espetáculo ali, quem é segura? Não, ninguém. 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 Com certeza. Então, não tem uma responsabilidade de participar dessas coisas de... Chama a vida real. Eu acho que as pessoas um pouco enxergam true crime como ficção. É. Só que não. Quantidade. Então, dá um pouco de trabalho. Tem dois casos. E aí, eu quero saber na sua vida como escritora e na sua vida... Não vou nem separar a pessoa física da pessoa jurídica, porque eu acho muito legal o fato de você ser uma coisa só. Mas tem dois casos muito diferentes pra mim que me chocaram muito, que era um caso, se não me engano, mexicano, de uma moça, uma mulher que matava... Ela mata virritas, que ela assassinava só aposentados. E era muito cruel. Ela é mexicano, mas é nos Estados Unidos, não é? Esse cara, não é a Dorothea Fuentes lá? Fuentes. É ela? Uma velhinha que parece velhinha, mas não é tão velhinha. Não, é uma que sempre estava usando uma capa... Ah, não. Uma capa... Vermelha. E ela assassinava e depois ela foi... É o tipo de pessoa que eu adoraria entrevistar, porque ela tinha toda uma sedução também, né? E um motivo, né? Então a gente pega o histórico e tal, enfim. E teve outro caso que acho que foi no caminho pra cá, eu pensei qual foi um caso de true crime que me embrulhou muito, aquele caso da menina que foi acampar com o namorado. A Liana. A Liana. Esse caso, eu era muito, acho que estava assim na minha pré-adolescência, não sei, mas eu lembro da capa da Veja até hoje e ali me contorceu de uma forma e eu queria saber, além desses casos, um caso que te... desses casos, né, já explorados por você que te marcou, um caso que ainda te faz pensar, alguma coisa que ficou aí? Todos me fazem pensar, o pior deles é o que eu estou entrando agora, sempre. Gil. Não. Outro? Não, o Gil é o livro que eu estou escrevendo. Sim. Que é um lugar de muita dor e que é um caso que eu ainda reflito, porque é muito diferente escrever um sucesso que foi com a condenação no crime Richthofen e no crime Nardone e escrever o fracasso que foi a condenação do Gil. Então, é mais difícil escrever quando deu errado. A sua convicção vai contra o resultado do Gil. Total, da justiça. Mas acho que o pior é sempre o que eu estou entrando, que eu vou começar a mergulhar. É uma sensação de que vai doer e vai. Vai doer. E então ainda eu falo, gente, mas é possível isso? Como é possível isso? Isso tem acontecido. Eu entre tudo de novo, assim. Eu ainda acho inacreditável. Quanto sofrimento envolve, quantas dúvidas, quantas perguntas que não são respondidas. Essas mortes sem despedida, né? Esses cortes abruptos, assim, que essas famílias sofrem. A vida é tão... É uma ironia. Você nem... Você pode ter bobamente discutido de manhã e era... Se você soubesse que era aquele último momento. Claro. E como aquelas pessoas vão carregar isso, isso vai doer cada dia da vida delas. Essa falta de despedida, ou às vezes, pior ainda, quando nem sabe. Um dos momentos de maior realização que eu tive foi achar o corpo de um menino assassinado em Belém do Pará. Porque a mãe não achava o corpo, não sabia se estava vivo ou morto. E aí você tem todas as pessoas cruéis que ficam... Ou não, ou até bem intencionadas, mas enfim. Sim. Ah, eu vi. Eu vi o Zezinho aqui, eu vi o Zezinho no sul, eu vi o Zezinho no norte, eu vi o Zezinho em São Paulo. E essa mãe, então, achando que estava morto, que estava vivo ou morto. Outras duas vítimas com o mesmo perfil dele. Posteriores ao desaparecimento dele, mas cadê ele, cadê ele? Então, essa angústia dessa mãe de nem ao menos saber se o filho estava vivo ou morto. Não, está no escuro, né? E essa moça, você que gosta de religião, essa mãe, foi uma coisa muito incrível. Porque eu chamei, eu não me conformava também que não achava o corpo do menino. Sim. E eu pedi para chamar... O menino tinha duas mães. Todas as vítimas desse caso tinham duas mães. Uma biológica e uma de criação. Nossa. E eu pedi para chamar as duas, que eram irmãs, que eu queria conversar. E aí, eu estava num dia cumprido, na delegacia e tal, e elas estavam numa sala de espera. E eu vim, tinha um terraço assim, eu estava fumando. Parei para fumar. E aí, eu entrei, abri a porta, apaguei o cigarro. Essa mulher começou a chorar. Mas, assim, muito emocionada. A biológica ou a de criação? A biológica. Muito assim. E aí, eu falei, né, calma. Porque, assim, o que eu causei? Nem, nem... E aí, a gente deu um copo d'água, tudo, levou ela para a sala. E ela me contou que ela foi num centro de umbanda. E... Um centro juremeiro. Alguma coisa assim. Tá. Porque ela queria achar o corpo do filho. Ela queria saber se ele estava vivo ou morto. E aí, veio, incorporou numa média uma cabocla, chamada Jurema. Que falou para ela assim, olha, vem de longe uma mulher loira que pita muito. Essa mulher que vem de longe, ela vai achar o seu filho. Puxa, derrubi. Então, quando ela me viu, apagando o cigarro. Lógico. Tinha saído para fumar. Lógico. A mulher, assim... E foi mesmo. E foi mesmo. Achei mesmo. Caraca. Ele estava enterrado como um indigente de 40 anos. Nunca ia achar, né? Ele tinha 14. Nunca ia achar. Mas achamos. Como? Porque esse serial killer lá do Pará... Ele ganhou um nome também, né? Monstro da Serraza. Monstro da Serraza, isso. Depois do sumiço desse menino, tinham mais dois meninos mortos numa mesma mata. Então, eu pedi o levantamento de todos os corpos encontrados naquela mata. Sim. Os arredores onde os outros dois corpos já estavam... Tinham sido encontrados. Dentre essas mortes na mata, tinha um homem de 40 anos, indigente, que ninguém conseguiu identificar, que estava enterrado. Que estava assassinado ali. Sim. Um pouco diferente dos outros. Porque, em geral, a primeira vítima é mesmo um pouco diferente. Sim. De depois. Mas não tanto assim. E na foto do local do achado desse corpo, tinha um chinelo e uma bermuda. E a vítima tinha um relógio. Então, eu chamei as mães, porque a gente limpou essa foto para isolar. E eu mostrei para ela o chinelo, a bermuda e a remuda. E pronto, era ele. E aí, a gente foi no juiz, pediu exumação desse indigente de 40 anos, que tinha 14 anos. 14, foi um erro. Que coisa louca. Muito louco. E aí, fez DNA. Lógico. Mas aí, eu mandei um monte de flor no enterro dele. Me apeguei no caso também. O Edu sonhou com ele, né, Edu? Ah, Edu. O Edu sonhou com ele, agradecendo. Mentira. Fala para a loira que ela me devolveu o meu RG. Ah, Eduardo. Olha que bonito. Eduardo, gente. E a mãe sempre falava aí, só, você me devolveu o meu filho. Porque assim, imagina, você não tem nem onde chorar, né? Não. Nada. Nada? Nada. Você não tem nada. Mas são histórias que... E foi uma das grandes realizações. Mas olha que história doída. Você está realizado, mas olha que você chorou no caminho. Putz. Então, é isso. Então, o pior caso é o caso que eu estou. Que é a dor que está doendo naquela hora. É a dor que está entrando. E as outras doem. Quando eu lembro deles, eu lamento também tanto o que aconteceu com esse menino. E tem uma... Eu também comentei com o Edu, quando a gente estava organizando a sua vinda, né? Que tem a tatuagem de seu tranca com o Pedrinho. O Pedrinho, tem. Eu queria entender um pouco mais o que era. Era na... Era no peito do pé. E você sabia qual era a ligação dele com a religião? Eu sabia para o ponto do tranca-roso. Não precisava saber mais. Foi só perguntar. Mas ele tinha algum... Era... Porque depois ele se converteu, né? Não, ele estava sem... Quem? Como é que é? Reza a lenda, né? Ele adicionou. Entendi. Eu não acredito muito que a pessoa se converta. Acho que as pessoas adicionam outras formas de se comunicar com o Divino. Tá. Tá? Você pode somar aí. Sim. Algumas pedem a exclusão de todas as outras. Não recomendo. Não, detesto, inclusive. Então, acho bom essas que pode também gostar de outras... Sim. Outras viagens. O Pedrinho me explicou que ele era filho de Tranca Ruas, ele tinha esse ponto desenhado no pé e que, mais que na cadeia, onde ele estava, ele descobriu em algum momento que quem era evangélico tinha diversas regalias que ele não tinha pra quem pedir. Entendi. Ganhava sabonete, ganhava manta, ganhava, enfim, tinha uma hora livre do sábado pra ir no culto. Tinha umas questões que ele queria ter. Tá. Recebia, talvez, alimentação. Sim. Uma parte. Não privilegiada, mas presentes mesmo, né? Então, que ele resolveu que ele ia participar desse grupo, que era muito... Porque vocês têm que pensar que o Pedrinho, o horizonte dele era nenhum. O Pedrinho é um cara que ficou 16 anos numa solitária. Ah, isso é impressionante. Eu não sei como ele saiu com alguma sanidade. Eu também não. É porque ele tinha 16 anos sozinho. Então, esse cara aí decide que, então, é bom pra ele também abrir essa porta. Sim. E ele me conta que, no começo, quando ele ia no culto, quando ele voltava com a Bíblia lá pra cela dele, que a Bíblia voava pela cela. E aí ele fazia todo o som. Pá, 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 pá. A Bíblia voando, as folhas batendo. É, que era o povo dele reclamando que ele tava na Bíblia e tal. Mas ele muito bem-humorado. E ele soube lidar com essas coisas. Ele aprendeu também dentro do culto que ele também acreditava pregar dentro disso. Fez amizades aqui fora. Que a gente... Que deu estoura pra ele. Sim. Agora, eu acho difícil ele ter parado de acreditar no Tranca-Ruas. Com certeza. Porque quem tatua no peito do pé deste tamanho um ponto de um Exu deste porte... Sim. Eu acho que... Escondendo não tá, né? Escondendo não tá. Sim. Agora, ele amenizou as tatuagens dele de uma forma geral. Tá. Ele tinha o mato por prazer, ele tirou. Ele foi entendendo como que ele saía, como que ele criava um horizonte pra ele. E criou. E saiu. Quanto tempo ele ficou até ele morrer? Fora? Fora. Eu não lembro. Algum não... É... Não foi muita coisa, não. Ah, mas acho que ele tinha essa coisa... O Pedrinho era muito frio com relação à morte. O matar e o morrer, assim. Sim. Ele era muito prático, assim. Consciente. Ele falava sempre, o que a senhora faz com essa cara quando fala em morrer? Morrer, morrer, matar e matar. A senhora fica com essa cara sofrendo. Faz parte da vida. Meu pai matou, meu avô matou, eu matei. Tá tudo certo. Nós também vamos morrer. Sabe? Ele tinha uma... Uma praticidade. Uma frieza. Um distanciamento. Não falava ele. Caramba. E, bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Suzane. Porque, pelo que eu me lembro, você, na época que o caso estourou, você não estava no Brasil, certo? Não. Foi na Ardônica. Na Ardônica? Suzane, eu estava na perícia. Na reconstrução? Dentro da perícia. Ah, é verdade. Estava lá dentro. Então, vamos lá. Quando chegou para você esse caso, você falou, isso aqui vai ser um circo midiático? Imagina, eu nem entendi nada. Porque eu estava lá. Quem está lá dentro, não é igual estar aqui fora. Veja, eu ia lá no meu estágio. Tá. Eu ia de manhã. Passava oito horas. O plantão lá de doze horas. Das oito às oito. Das sete. E aí, estava esse caso. Claro que me interessou. Sim. Mas eu ia para lá de manhã. Ficava o dia inteiro lá na perícia. Discuto, fotografia. Saiu foto de local. Não saiu. Quem foi? Tinha um policial. Ah, esqueci o nome dele agora. Que filmou o local. Que foi que atendeu primeiro. Ele que é aquele filme que aparece. Sim. As vítimas da cama. Ele que filmou. Muita discussão. Para mim, estava uma questão muito intelectual. Não tinha ido ao local, nada. Tinha sido perto do fim de semana. Então, isso era na segunda-feira. Tá. Todo esse alvoroço. Todas essas discussões e foto que fica pronta aqui. Todo mundo falando disso. Mas, eu não prestei muita atenção. Sempre tem repórter na porta do HPP. Ah, tinha. Na verdade, tinha bastante gente. Talvez não me liguei muito nisso. Chegava em casa exausta. E aí, foi a questão da reprodução simulada. E, para você ver como é que é sem noção. A Jane. Eu falei, Jane, agora eu quero ir nessa reprodução. Que é um local seguro. É uma casa fechada. Sim. Entrou na conversa esse negócio de repercussão. Tá. Era uma casa. Porque eles não me deixavam em nenhuma reprodução. Porque é sempre em local muito perigoso. Pode dar algum problema de violência. E eu brincava com eles. Não dá para vocês arrumarem um crime em uma casa fechada em bairro nobre. Para ter segurança. E era uma fala assim. Sim. Até ingênua. E, então, quando aconteceu, eu falei, olha, e agora essa casa fechada, tal, quero ir ver. Claro. Quero entender, quero escrever. Eu já queria escrever. Falei, olha, quem sabe eu vou contar. Porque é uma coisa que eu acompanhei do zero. Uhum. Uhum. Tá. E aí, a Jane falou, olha, vamos sim. Mas só que como está esse alvoroço de imprensa, que a gente chamava de alvoroço. Sim. Sim. Vai lá na juiz Ivana. Hum. Maravilhosa. Hoje ela é desembargadora incrível, um exemplo. Pede uma... Fala que eu falei que tudo bem, se ela autoriza você. Sim. Ah, tá bom. Na hora do almoço, em vez de almoçar no Gordo, ali na frente do HPP. Sim. Eu fui para a Praça João Mendes. E eu não sei, como eu não conheço... Foi isso que eu te falo. Eu não sabia muito bem onde eu estava. Porque eu não habito esses lugares. Eu não sou advogada. Sim. Não é por onde eu passo. Então, ela me deu o endereço na Praça João Mendes. Sei lá que porta que eu entrei. Procurando a tal da juíza. Eu não sabia nenhum protocolo de como que a gente se comporta, para onde a gente se dirige. Eu entrei. Subi uma escada ali. Tinha um corredor com várias salas. Aí, tinha uma que estava aberta. Tinha uma mulher dentro. Eu bati assim. Falei, por favor, estou procurando a Juiz Ivana. Aí, ela sorriu. E falou assim, por que você quer com ela? Falei, não. É que eu vim pela Jane e tal. Eu sou escritora. Estou pesquisando. Ela abriu a gaveta, cara. Ela era a minha leitora. Eu tinha lançado o livro há meses. Acho que eu tinha vendido, sei lá, nem mil livros. Uma coisa ainda super incipiente. Claro. Mas ela tinha lido. E aí, ela conversou comigo. Ela falou, é literário mesmo o seu objetivo? Porque eu não quero repórter lá. Entendi. Eu quero proteger. Se reassume um compromisso que você não vai dar entrevista. Sim. Naquela... Falei, não. Total. Aí, ela falou, então escreve. Me deu um papo. Falei, sufici, declara isso aqui para mim com a sua letra. Eu e a Elan. Escrevi. Entendi. E aí, ela autorizou. E eu fui com esse papel. Por isso que eu fui na reprodução. Eu era a única civil. Aí, mas você não sabia que tinha 300 pessoas tentando essa autorização? Não. Caraca. Eu não sabia. Eu não sou da imprensa. Eu não tinha que saber nada. Eu estava lá. Queria da Jane. Sim. Fazendo estágio da perícia. Eu não sabia nada. Aí, na hora que eu cheguei lá no local, na casa, no dia da reprodução, eu catei na blusa da Jane aqui atrás, que nem o elefantinho pega na mãe, assim? Aí, eu me assistei. Porque aí, tinha, tipo, 300, 400 jornalistas, câmeras, helicóptero. E a gente gritando, assassina, assassina. Aí, meu olho esbugalhou. Claro. Aí, eu fiquei com medo de me soltar e não saber nem para onde ir. Lá dentro, que eu entendi que eu era a única civil, até aquele momento, eu comecei na noite anterior, me ligou um grande repórter, grande jornalista, numa tentativa de eu entrar com uma câmera, eu interrompi a conversa. Aí, que eu entendi por que era aquele telefonema de ontem. Entendi. E aí, eu pedi para a delegada, a delegada brava, a Cíntia, estou com dúvida, ela é maravilhosa, ela é brava, uma mulher brava, brava, Cíntia brava. Beijo na Cíntia. Então, a Cíntia, por exemplo, quando ela me viu lá, falou, quem é você, quem te doa? Calma. Tipo assim, mãos ao alto, ou não? Mãos ao alto, mãos ao alto, vou pegar aqui no meu bolso a organização da juíza. Ela me permitiu, estou numa pesquisa e tal. E aí, eu mesma falei para ela, doutora, ontem eu recebi um telefonema esquisito, me pedindo para entrar com uma câmera, um gravador, eu gostaria que a senhora me revistasse. Que ousadia, né? Porque não vou nem julgar, cada um na sua, todo mundo na nossa, eu só não quis. Sim, óbvio. E aí, eu falei, quero que me revisse, porque aí eu me entendi que eu era a única civil, daí você acha que ia ser culpa de quem, se vazasse alguma coisa. E assim, eu estava lá muito desprotegida. E daí, a doutora Cíntia falou assim, ah, é? Então, eu não vou revistar só você, não. Mulheres, aquele quarto. Homens, aquele quarto. Peritrinato, você vai examinar todos os homens. Mulheres vão para cá, todo mundo tirou a roupa, elas... Mas, olha que legal, porque para mim foi uma garantia também. Claro, foi uma segurança. Eu que era novidade ali, eu não conhecia ninguém, eu não sou da instituição. Sim. É diferente. Não acho que ninguém ali... Não, vamos lá, não acho não. Ninguém ali passou nada. Claro. Mas, para mim, foi uma garantia, porque até aquele momento, pediu para mim, podia ter pedido para qualquer um. Sim. Porque eu nem conhecia ninguém. Então, isso que eu te falo, que é um pouco do naivo, assim, do... Ainda bem que eu também não sei tanto, que talvez se eu soubesse, eu já ia morrer de medo, eu já não ia saber o que fazer, eu tinha tantos cursos preparados. E é muito verdadeiro. A Cíntia olhou na minha cara, ela viu que eu tinha mesmo. Não tinha malícia, não tinha... As pessoas reconhecem. Ainda mais nesse meio, né? Isso. Então, é, todo mundo esperto ali. Então, é bom, mas é ruim também, porque de repente... E eu, tem uma pessoa que me fala, ah, vai, você sabia? Ah, então tá. Então, se você achar que eu sabia... Não, então tá. É, eu não vou discutir. Não vou discutir. É, porque eu sei o que eu senti. Agora, eu não tinha essa... Aí, depois, lógico que eu entendi, né? Sim. Porque aí... Causa acontecendo. Aí, todo mundo viu que eu estava lá. Aí, tinha 500 pedidos de entrevista, eu não sabia nem o que fazer. Não sabia nem por onde começar. Sim. Então, aí foi a parte mais difícil, assim, de... Lidar? E aí, eu tinha o compromisso de não falar. E também, acho que não era nem da tua vontade falar alguma coisa, né? Eu não, eu queria escrever. Claro. Demorou ainda anos, uns quatro anos, assim, pra eu escrever, porque eu contei o caso de polícia. No caso do Gil, já faz 10, porque eu conto 10 do júri, porque tinha que transitar em julgado. Sim, sim. Pra eu contar pro júri valer. Que júri que valeu? Já pensou? Você escreve um livro, aí o júri é do lado? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, aí no fim do ano passado, só que eu estava com 500 trabalhos acontecendo, então, eu ainda não consegui o espaço como eu queria pra fazer, acabar esse livro. Tá. Tá na metade. Tá bom. Na metade, a gente já começa a ver, né? Uma luz no fim do túnel. Ah, sim. Nessa reprodução, a primeira já foi a Suzane. Não, primeiro foi o Cristo. Depois o Daniel e depois ela. Você soube logo de cara? O quê? Que tinha sido ela? Não, nessa hora já tinham confessado. Eles foram só reproduzir. É. Eles foram fazer a reprodução. Ah, é verdade. Tá. Tá. Verdade. Eu esqueço do começo, meio e fim das coisas. Mas lá, nas fofocas periciais, quando a gente estava vendo investigação e tal, antes deles confessarem, a polícia do caso Christopher foi uma polícia muito experiente, muito inteligente, tomou a adesão certa, deram corda e, de fato, vocês vão assistindo a Confissão, gente, dia 27 em todas as TVs, por favor, pelo Prime Video. Sim. Porque como que é que é exatamente esse caminho? E até a Santa Rita Filmes, o Marcelo Braga, o Maurício, elas fizeram uma brincadeira, tem uma Ilana lá, me procura. Tá. Que você vai achar que tem sempre uma pessoa ali no seu caderno, né, fazendo essas anotações. Eu tô no filme. Ah, eu vou olhar essa quêmio aí, ó. É bem, bem blasé, assim, tá? Bem... Se eu achar, eu vou mandar uma mensagem, falar do Achei, tá no Minuto Total. Eu tenho várias, eu tô lá. Ela teve, é... O único contato que você teve com ela, você não chegou a entrevistá-la depois? Então, quando você é autorizada, assim, por que que daí me autoriza de novo? Claro, entendi. Porque é um furo. Entendi. Eu não sou jornalista. Sim. Conta pra mim, falar o que com ela? Não sei. Nem eu. Realmente não sei. Tá, entendi. Eu queria ver a história... Não era a história dela que eu estava contando. É, lógico. Eu estava contando o crime e o que eu estava vivendo. A perícia, a polícia, todo esquema. Porque esse terceiro filme, A Confissão, é exatamente o meu livro. Sim. Esse, sim, é a história que eu conto no livro. Então, ouvir versão, foi importante saber as versões pra escrever a menina que matou os pais e o menino que matou meus pais. Sim. Mas, mesmo aí, não precisava mais dela também, porque já tinha tido o Júlio. Tá. Mas, naquele momento, você só atrapalha. As pessoas estão... Eu estava junto. Eu estava na mesa, assim, como eu estou de você. Quando eu tinha uma pergunta que eu achava interessante. Por exemplo, teve uma pergunta que eu pedi pro Salada fazer. Ah, eu adoro. Que eu me lembro bem, que eu queria saber se quando ele desceu a escada, o Daniel encontrou com ela, depois de ter matado, se ela perguntou alguma coisa, o que ela perguntou? Hum... E que era uma questão minha, que eu queria entender qual seria, né? Você foi lá matar minha mãe, quando você voltou... E aí? O que eu te perguntei? Hum, hum. E aí, o Daniel, ele perguntou, mas você vê, eu não pergunto direto. Perguntei pro Salada, Ricardo Salada perguntou pro Daniel. E aí, o Daniel falou, ai, putz, ela falou mesmo alguma coisa, peraí, deixa eu me lembrar. E aí, o Salada dá um palpite, já fez, eu dou um palpite, isso tá gravado na reprodução. E aí, ele fala, isso! Ela perguntou, já acabou? Hum... É isso. E é isso que, anos depois, a gente vai pôr no filme. Entendi, entendi. Já acabou? Caraca. Então, mas eu não posso interferir, porque, imagina, Jane Bellucci trabalhando, o Ricardo estava lá trabalhando, estava o Salgueiro, que já morreu, que estava lá trabalhando. Um monte de perito trabalhando na reprodução simulada. Você vai pedir um minutinho pra ter uma conversinha com a assassina? Não, você não vai fazer isso. Claro. Não, sem dúvida. Daí, sei lá o que o advogado pode falar, o que você pode interferir. E eu, mesmo no júri, que eu tive todo acesso, sentei no plenário, ó, distância, não quero atrapalhar ninguém. E o que que te instiga hoje, num caso? Alguma... Tem que ter alguma chave aí de tanta coisa que você já consome, já lê, já absorve? Tem que ter algum lugar que te pega? O enigma, acho que o enigma, que pega os pais sem resposta, a polícia sem resposta, nem em círculo, às vezes. Porque, claro que pra mim, é uma especialidade, mas você não pode esperar que todo policial, todo perito tenha essa especialidade. Eles têm as deles, que eu não tenho. Então, quando me é permitido fazer um trabalho com uma força-tarefa, perito de outras partes do Brasil, casos que a gente troca, que me ligam, que eu ligo pra eles também, pra saber o que que eles pensam de certos laudos, certas questões. Então, agora eu acho que o primeiro passo é o enigma, né? Como assim? Não tô entendendo uma coisa fora do lugar. Acho que essa coisa fora do lugar é como um imã, assim. O que que é que tá fora do lugar? Vou lá. E o que que tava fora do lugar no caso Nardone? No caso Nardone, tava fora do lugar, para além do fato, desse casal estar no telefone fixo na hora da queda, ao mesmo tempo que o vizinho liga pra 190, é o mesmo horário que eles tão ligando pros pais, como se não bastasse. Mas o que tava muito fora do lugar é que tem uma foto do quarto da Isabela. Tá. E nos depoimentos, o Alexandre repete, repete como ele subiu com ela no colo. Sim. E colocou ela na cama e tirou o tamanquinho dela e cobriu ela e blá, 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 blá. E aí eu me deparo com a foto, isso foi pra mim uma prova enorme de convencimento, com a foto do quarto dela, no dia do crime, foto pericial. Sim. Onde na volta toda da cama dela estão todos os brinquedos, a cama tá arrumada e tem um papel sulfite com o desenho dela em cima da cama, sem amassar. Onde, que cama que ele pôs ela? Entendi. Não faz o menor. Isso é completamente fora do lugar. Claro. Ou não? Sim, total. Que cama? Ele fala, repete, vai na polícia, fala, fala dessa. E eu assim, mas então, ele pôs ela na cama, então o ladrão, o bandido, jogou ela e arrumou a cama. E pôs o desenho. E pôs os brinquedos e devolveu. Você entende? Sim. Então, isso é fora do lugar. Entendi. Como nos irrugai, fora do lugar era que não tinha hora do crime. Tinha uma faixa horária. Oi. Aí eu começo a ler. Aí, a dona ajuda, a vizinha, ligou pro segurança lá da rua. Aí, o seu arquiteto lá, esqueci o nome dele, um senhor, ele já faleceu. No depoimento dele, ele fala, liguei pro segurança. Aí, o outro vizinha ligou pro segurança. E, por qual era a dificuldade de saber a hora do crime? Porque todos eles ligaram quando houveram os tiros. Sim. Então, a gente tem hora do crime na conta telefônica. Então, por que que não tinha? Fora do, pra mim, primeira coisa. Hora do crime. Por que hora do crime? Pros álibis. Sim. Quem tava onde? Na hora, não na faixa. Aham. De tanto a tanto. Me conta uma coisa, viu? O que que você fez domingo entre oito e dez da noite? Porra. Nossa. Sei lá. Né? E eu não sei a hora. Então, eu fico brincando, estendo um pouco. Puxa. Teve uma vizinha que declarou. Não, porque eu demorei pra ligar pra 190. Porque eu fui acabar de ver o Fantástico. Não, você não foi acabar de ver o Fantástico. É porque tinha uma coisa muito aberta, assim, entendeu? Assim, você acha que alguém ouve um tiro na casa vizinha e vai acabar de ver o Fantástico? Não, mas daqui a pouco eu ligo. Pera, eu vou só ver os gols da rodada, tá, gente? Já te ligo. Sabe, então? Com certeza não. Foi me deixando desconfortável essa... Por que que não tava estabelecido? Dá bom. Aí depois eu achei um milhão de coisas desconfortáveis. Mas essa foi a primeira, assim, que eu falava, cadê? Não, eu vou chegar. Ah, no próximo, porque eram 40 volumes que eu tive que ler. Nossa. Então, eu falava assim, no próximo... Vou achar. Você vai ver. No próximo volume, vai estar. Sim. Alguém vai pensar nisso. Não é tão genial assim? Tá. Se é tão genial, pegar conta telefônica de segurança que todo mundo ligou pra ele, eu acho... Básico. Capítulo 2 do Manual do Escoteiro, do Zezinho, Luizinho e o Guinho. Sim, sim. Muito bobo, né? E não tinha. E aí toda a questão. Por que que não tinha? Por que que isso... Qual é o medo de estabelecer, de caravar? Por que que o juiz nega as contas telefônicas dos vizinhos? Tem toda uma questão ali que vai se desenrolar. E aí quando esse questionamento que vem de você é levantado, ali, pra quem que você vai? No caso do Gil, pra quem que você foi? Não, eu tava... Então, no caso do Gil é diferente porque o meu filho, o Marcelo Feller, que é advogado criminalista, e o Tiago Holmes Anastácio, que é advogado criminalista. Sim. Foram nomeados pelo IDDD, o Estúdio de Direito ao Direito de Defesa, para o caso de vulgar. Tá. Pro abono. E eles que vieram me provocar, o Marcelo, meu filho, chegou em casa com cara de gato que comeu biscoito. Tinha alguma coisa errada ali, com uma conversa um pouco filosófica, se eu entraria porque eu tinha feito o Nardone, eu tinha feito o Richthofen, e você entraria pela defesa? Então, precisa ser inocente pra você entrar pela defesa? Ah. Aí eu falei, será que precisa ser inocente? Bom, acho que é uma pergunta difícil, precisa ser. Sim. Né, difícil você responder. Porque o advogado, qual é o papel do advogado? Não é defender o crime, mas ele empresta o conhecimento dele. Você cometeu um crime, eu sou só advogada. Pra vocês se defender, eu te empresto o meu conhecimento jurídico. Certo. Eu não tô defendendo o que você fez, eu tô te emprestando. Olha, Ilana, eu quero negar. Então tá, então, assim, assim. Então, é... Mas então o advogado, ele não precisa ser inocente. Às vezes até tem um... O Tiago é um que fala, ah, mais fácil defender culpado do que defender inocente. Porque se o culpado for condenado, eu merecia mesmo. Já foi, né? E o inocente é uma baita responsabilidade. Prefiro nem saber. Então, não precisa. Mas e pra mim, como que era? Eu não sou advogada. Então, foi uma questão que ficou. E daí, quando ele me contou o que era o caso de julgar, eu falei, imagina, o cara é culpado do Sete Cruz, né? Você tá louco? Precisa pra pegar na escola? Claro. Não, então a gente queria que você leia esse processo, justamente pra saber. Porque eu tinha respondido, se tiver dúvida, é razoável. Mas a dúvida tem que ser razoável. Sim. Sim. E foi assim que eu fui ler, pra ver se eu achava que era um caixão fechado, ou se ainda tinha o que... alguma coisa que me chamava atenção. E aí foi que eu fui ler. E aí eu queria saber a tua visão, por exemplo. A gente tem aqui, vou colocar no mesmo bolo, numa mesma esfera, né? A gente tem, não são serial killers, mas são casos midiáticos, como o caso da Suzane, Nardone, Chico Picardinho. A família é do caso dela. É, na questão... É, já é, né? São duas vítimas, então já é considerado serial killer. Pro Chico Picardinho, não. Mas pra mim, já. Tá. Mas pra ele, não. A gente teve essa discussão. É mesmo? Conta, por favor. Tecnicamente. Não, porque ele acha que se o FBI fala três, com duas, não. É, três, então. E eu falei pra ele, não. Então, é que eu não sou FBI, mas eu acho que duas com o mesmo ritual, o que tá mandando aqui, o que tá prendendo aqui uma vítima na outra, é necessidade psicológica. Fato. Então, ficamos nessa... Nesse debate. Nesse debate, que não é jurídico, né? Eu não quero generalizar, mas o que que essas personalidades, e aí eu tenho a minha opinião, eu quero saber a sua, o que que essas pessoas tiveram que elas acabaram se marcando na história? Por que que o... A gente provavelmente deve ter outros Pedrinhos, outras Suzanes, outros casos, mas por que que esses marcaram? Será que é de uma personalidade que instiga, que as pessoas querem saber mais? Eu acho que o mais próximo da gente, primeiro, é o que chamou mais atenção. Tá. É muito diferente da gente, muito fora da nossa realidade. Você põe lá no outro mundo, né? No sobrenatural. Sim. Isso aqui não me pertence. Diferente de quem é muito parecido. Por exemplo, a Suzane era uma menina que estudava na PUC. É, podia ter sido amiga minha. Claro que isso vai gerar até uma incredulidade, um avesso ali. Ah, não pode ser? Aquela paquê. Sim. Acho que tem isso. Acho que tem também que a gente não aguentaria, no caso da Isabela. Por que que a Isabela é a vítima, né? E aí a gente tem as declarações como do campo de concentração. Por exemplo, eu conheço uma sobrevivente do Holocausto que foi, estava em Auschwitz junto com a Anne Frank. Nossa. Ela é holandesa também. Por que que a Anne Frank é o símbolo? Ela passou o mesmo campo, o mesmo Auschwitz, entende? Caramba. Mas é uma vítima que é escolhida, que reúne ali como um símbolo. Sim. Porque ninguém consegue lidar com todas essas histórias. Eu não sei, eu acho que quanto mais próximo da gente, mais nos ameaça. Então, a gente quer entender melhor. Tá. E acho que, de certa forma, o crime de família se diferencia, o crime insere. Porque a criminalidade geral é gente como a gente que, enfim, fez uma escolha, uma encruzilhada errada, se envolveu, se arrependeu depois. Mas não é quando a gente fala de gente que mata pai e mãe, gente que mata filha, gente que mata em sério. A gente está falando de um lugar. E foi por isso que eu escolhi o crime insere. Foi por isso. Porque, na minha cabeça, se eu pegasse o ápice de violência, eu conseguiria entender melhor o que causou essa violência. Só que, na verdade, quanto mais eu sei, menos eu entendo. Então, eu acho que eu estava meio iludida que eu ia ter uma resposta. Hoje, eu acho que a maior causa de criminalidade é a exclusão. Tá. Vai ter uma criminalidade geral e não tão específica. Claro. Eu vou entrar aqui... Ai, eu queria mais 80 mil minutos aqui, mas tudo bem. Rapidamente, eu sei que você tem uma visão sobre o caso Pesseguini. Né? Tenho. E eu sei... Dá uma visão. É um monte de dúvidas. Não tenho a visão porque eu não participei do caso. E eu queria que você elaborasse minimamente, que deixasse essas dúvidas aí. Ah, que eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas das coisas periciais que foram saindo nas perguntas de imprensa. E na imprensa, pergunta segunda. A resposta vem na terça. Outra pergunta na quarta. A resposta vem na quinta. Se você pegar esse histórico, você vai ter. Eu escrevi um artigo sobre isso. Me deixa desconfortável. O tipo de doença que ele tem, que é uma doença que não faz ele ser muito hábil fisicamente. Ele ter montado uma ação onde quatro pessoas são assassinadas. Ao mesmo tempo, ninguém acorda. Ninguém sai correndo, ninguém reage. Morreu... Não sei se vocês lembram que morreu a tia. Sim. Não era isso? Sim. Mas a mãe e o pai. Eu fico sem entender por que eu ouvi um comandante da polícia falando que a mãe tinha denunciado um esquema dentro do batalhão, um esquema criminoso. Essa entrevista eu não consigo mais achar. E essa linha de investigação não aconteceu. Eu fico muito triste de quando um perito... Eu fico sabendo que o perito entrou num local de crime e tinham 100 pessoas lá dentro. Então, pra mim, esse local de crime pode parar. Não quer dizer absolutamente nada mais. Nada mesmo. É, porque, assim, imagina. A gente quer a pegada, quer a gota de sangue, o fio de cabelo e tinha 100 pessoas lá dentro. E como é que não tá, assim, no laudo pericial? Local prejudicado. Claro. Fim. Claro. Você pegou... Ah, quanta gente já chutou cartucho, estojo. Sim. Então, eu tenho muitas perguntas. A doença que o menino... Eu entendo a questão do videogame. Mas o menino tem que ter sido capaz. Um menino que saiu dirigindo. É. Forte, né? Assim, eu tenho uma neta de 11 anos. Uhum. É. Eu tenho dúvidas. Mas, de novo, eu não trabalhei nesse caso. Eu não li o processo. Eu não conversei com as pessoas desse caso. Então, eu não tenho uma opinião pra te dar sobre o que aconteceu. Mas eu tenho dúvidas que eu ainda não tive acesso a respostas. Mas te instiga num ponto de querer ir atrás dessas respostas? Não. Não? Não. Porque é a vida que segue. Tá. Tem outras coisas chegando. Eu nunca fui também provocada pra isso, né? Às vezes, você tem um caso que eu não tava, mas que chegou alguém que queria um trabalho. Por exemplo, eu tenho um caso em Itaqui, no Rio Grande do Sul, que veio conversar comigo à defesa de um Marcelo, que tava acusado de matar a própria mãe. E, na verdade, ele dizia que a mãe se suicidou com a arma dele. Tá. Então, eu fui chamada pra esse caso. Ninguém nem ouviu falar. E eu quero até um doc disso, porque eu tava lá. Ainda não acabou o caso. Mas, claro que me instiga. Porque, primeiro, é uma delícia poder falar com gente, com um profissional do direito, que você fala assim, ó, eu vou estudar o caso e vou te dar um parecer. E se eu achar que foi ele? Você joga fora? Eu jogo fora e não falamos... Tudo bem. Tá. Mas eu tinha que falar o que eu não trabalho assim. Ah, você consegue aí me contar essa história que não foi ele? Não. Eu consigo ver se eu acho que foi ele. E aí, super me envolvi. Não, foi a mãe dele. Realmente se suicidou. Esse caso nem foi a júri. Nem sei se vai. Tomara que não, porque é um absurdo. Tá. Então, eu me envolvo. Não precisa ser de repercussão. Você já ouviu falar de estar aqui? Já foi pra lá? Não. Então, pra mim, o interesse não é esse. Sim. O interesse é... Agora, eu nunca fui, posso te falar, atrás de um caso. Ah, aconteceu o caso do Pesseguini. Tá. Alguém precisa de mim. Isso aqui eu não faço. Porque eu tenho também uma religiosidade. É a mão que me carrega. Claro. Que eu já permito pensar, me permito, diante até dos meus... De toda a minha história, que quando tem que chegar, chega. Ô. É, vem por aqui, vem por ali. Eu não entendo muito bem. Às vezes, vem depois. Não vem naquela hora. Às vezes, é uma coisa de um dia, de falar com uma pessoa. Às vezes, é uma coisa de um ano, de trabalhar no caso inteiro. Então, eu não tenho... E eu tenho, graças a Deus, um monte de coisa pra fazer. Minha mesa parece um quebra-cabeças também. Hoje, segunda, três, é o que que eu pego. Então, eu nunca fui, assim, atrás. Eu não fui a... Ah, você tem... A gente pode falar sobre qualquer coisa. Eu cozinho super bem. Quer dizer que eu vou ter um podcast de receita? Não. Né? Não vou atrás. Eu vou ter de outra... Posso até falar de crime cozinhando. Talvez não seja de bom gosto, mas... Seria muito interessante. Você entendeu? Acho que é isso. As coisas você vai levando no teu dia a dia. Na minha vida, também, eu gosto mais quieta. E onde que eu vou me meter num caso que trabalhou um monte de... Se enfiar, né? Porque eu tenho essas perguntas, mas veja. Tinha um baita delegado. Tinha um monte de perito. Tinha o psiquiatra, o Guido Palomba, que é um baita... Ah, é o Palomba. Tinha um monte de gente boa. Eles acham diferente. Então, eu tenho que humildemente ouvir. Claro. E, um dia que eu puder entender, ter resposta para essas dúvidas, ter uma opinião que eu te fale. Não, eu tenho agora uma opinião. Hoje, eu tenho dúvidas. Justo. E eu queria, para a gente finalizar, nessas suas andanças de pesquisa, que eu sei que você pesquisa muito sobre questão de religião, por que a sua veia curiosa também foi para o lado de religiosidade? Porque a curiosidade não fica na gaiola, né? Ela é em tudo. Não foi só para religião e crime. Foi para tudo. Porque eu acho que o que faz bem na religião, você deve usar. Eu detesto chaves, barreiras, exclusões. Eu acho a exclusão o grande problema do mundo. Então, eu sempre me permiti experimentar. Ah, Elana, é super bom. Você vai na cadeia, toma um banho de sal grosso depois. Beleza. Sim. Aí, o outro vem e fala, olha, mas é melhor então um de ervas. Ah, você acende um incenso no seu quarto com a energia... Eu não vejo nada demais. E fui estudar por que o incenso, por que o sal grosso, por que a erva, por que a vela, por que os orixás. Eu sou judia. Então, eu também, dentro do judaísmo, fui curiosa. Eu sou uma pessoa que li bíblia. Conheço pouca gente que leu a bíblia mesmo. Mas eu quis entender. Eu quis entender a diferença do Velho Testamento e do Novo Testamento. Com certeza. Por que teve essa divisão? Então, eu sou curiosa de várias... A cabala, para mim, nossa, é um mistério. Por que é mistério mesmo? Porque lendo parece tão simples. Você não acha que é tão difícil. É que você não está entendendo, mas tudo bem. Então, eu acho que a curiosidade não é fechada. Não é para a religião, nem para a história de crime. Eu acho que a curiosidade é de ser humano. Sim. Essa é a minha grande curiosidade. Como funciona o ser humano. Para tudo. Como a religião também é um grave problema. Como causa de crime. Ou como construção de assassinos. Também. Com certeza. Então, vai. Não tem limite. Eu não vou limitar a minha curiosidade. Eu vou onde me leva. Que bom que te levam, né? Me leva. Ilana, muito obrigada pelo papo. Eu que te agradeço. Eu amei. Sensacional. Incrível. Maravilhoso. E eu espero que seja... Eu vou entrevistar a Ilana daqui a alguns dias novamente. Mas aí a gente vai falar especificamente da confissão. Da confissão. Maravilhosa. Obrigada. Obrigada. Obrigada.